Coloque sal na Coca-Cola e se surpreenda com o resultado. E para começarmos em um recipiente vamos adicionar 200 ml de Coca-Cola, 3 colheres de sopa de sal, vamos misturar tudo isso muito bem. E logo em seguida vamos adicionar 2 colheres de sopa de bicarbonato. Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem. Adicionar 3 colheres de sopa de detergente, o da sua preferência, e é muito importante a cada item adicionado ir misturando. E para finalizar vamos precisar de 200 ml de água em temperatura ambiente. Agora é só a gente passar todo o nosso produtinho para dentro de qualquer recipiente. Muito bem lavado e higienizado. Com a ajuda de um funil vou passar todo o líquido para dentro desse litro e logo após é só fechar que já está pronto para uso. Esse produtinho é ótimo para tirar o encardido e o amarelado do seu vaso sanitário e pias de banheiro. Fazendo isso, além de ficar limpo, vai ficar bem higienizado. Sem contar que vai tirar toda e qualquer mancha dele. E é ótimo também para tirar queimados de panelas de alumínio. Esse produtinho é super rápido e fácil de ser feito. Sem contar que todos os produtos você tem em casa. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!